Como posso montar conteúdos que agregam para as pessoas? E a Pathy perguntou. Eu tenho um canal, mas não sei o que eu posso e não posso falar nos vídeos, porque eu quero ajudar as pessoas. Sou deficiente física, casada, e todos falam que eu sou um exemplo de vida. Como posso fazer para colocar conteúdos que motivem as pessoas e mostrar a elas que não é porque eu uso cadeira de rodas que eu não posso fazer as coisas? Então, ó, qual que eu chamo essa segunda pergunta? Pathy. Pathy, é o seguinte, eu tenho, inclusive, são alunos meus, chamo o menor casal do mundo, a Cat e o Paulinho. São dois anões, são, ai, meu Deus do céu. E eles fazem tudo, tá? Fazem tudo, inclusive muitas coisas muito melhor do que eu, por exemplo. Paulinho na cozinha dá o quê? Um show total, tá? E não é por conta dessa questão física, do tamanho deles, que eles deixam de fazer as coisas, algumas coisas super adaptadas. E o canal deles pode super aí servir de modelo para você, tá bom? Chama o menor casal do mundo, vai lá dar uma olhadinha. Agora, uma coisa que eu quero te falar é, vou começar a publicar conteúdo online. Gi, por onde que eu começo? Qual é o público que você quer se comunicar? Qual é o tema que você quer se comunicar? E uma dica que eu sempre, não é uma dica, é uma pergunta que eu faço para os meus alunos, eu vou fazer aqui para você também é, se você tivesse que escolher um tema, que você falaria horas sobre aquilo, gratuitamente, mas o melhor conteúdo do mundo, que assunto, que tema seria esse? Essa já é uma boa pista para você escolher sobre o que falar. Porque sim, vão ser horas de criação, horas de criação de conteúdo gratuito para transformar a vida das pessoas. E você tem que fazer algo que gera muito valor, algo que gere uma real transformação na vida das pessoas. Seja um conteúdo técnico, por exemplo, sei lá, parte elétrica, não sei. Ou seja, algo ligado à vida, uma história de vida, uma história de superação, não importa. Foque em gerar o melhor conteúdo. E uma coisa eu vou te falar que é muito importante. Começou? Leve adiante. Porque o que vai fazer a diferença no seu crescimento dentro do universo digital, chama-se conteúdo de valor, muito valor e consistência. Ah, meu primeiro vídeo ficou um horror. Publica. Meu segundo vídeo ficou um horror. Publica. Porque o décimo vai ficar muito melhor do que o primeiro e essa é a ideia. Como eu disse há pouco, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, o workshop, o non-workshop, a apresentação de impacto vai super te ajudar. O link tá aqui. Clica pra você fazer a sua inscrição. É online, é gratuito. Divulgue pra todos os seus parentes, amigos, papagaio, periquito, pra todo mundo. Pra que essa semana aí, de conteúdo gratuito da psicologia aplicada à vida, na oratória, na comunicação diante de um público, possa ajudar milhares de pessoas. Do mais, ó, um beijo. Conta aqui como é que o meu conteúdo tem inspirado, transformado a sua vida.